Boas a todos, voltando aqui do servidor do Svortafahein, do Decletus, a gente vai atrás de umas laricinhas coloridas, tá final de noite aí, eu dei uma formada de metal, fiz umas coisas e a gente vai pegar, onde é que tem gente? Na beira da praia, perto da onde é que entra pra QVB Hunt, tem, e também mais pro lado esquerdo do mapa, vamos mostrar a localização direitinho pra vocês, ah, vou aí aqui onde é que eu sei que tem, que eu já vi umas, andando um player aqui, que faz dias que tá assim, então vou aí ali, vou mostrar pra vocês a localização, ó, aqui. Deixa eu chegar aqui pra vocês, tinha aqui nesse local, ó, pronto, bem embaixo da gente aqui é a QVB Hunt, tá? E aqui tinha, do lado do player aqui nesse lugar, deixa eu ver, vamos ver se elas estão ali ainda, se tem mais alguma coisa pra cá, eu peguei ovelhas, tá? Ah, não tem ovelha lá, ó, ali, eles estão aqui, ó, mas, não, o player já não tá mais, e eles não estão mais aqui já, tá? Falei a missão, deixa eu ver, deixa eu ver, ah, não cai, não tem, não tem. O que é que tem pra cima? Tinha aqui, cara, não sei porquê, fazia disso que tava aqui, só que eu tava juntando ovelha pra, tirando o Kree e tal, pra, pra domar. Estendi, tinha até um vermelho aqui. Uhum, tem Rex ali. Tá, vamo lá. Então, vou ir pra outra área, porque aquela é gelada ainda, pra minhas áreas. O que é que tem embaixo? Ah, lá tá eles, ó. Só que tem uma espina ali pra ajudar. Se ele vem atrás de mim? Será? Uhum, uma espina. Esse aqui, ó. Aqui tem um... Esse aqui é de player? Eu acho que é de player esse aqui. Não, não é de player não. Eu saí. Desbuguei. Ah, ele tá ficando bugado, cara. Eu consigo... Ah, tem mais um ali, ó. Tem dois aqui. Vamo ver se eu consigo matar esse espino. O problema é que o espino não para, né? Vamo ver. Aquele vermelho é 130, cara. Se a gente conseguisse pegar, era legal. Mas não sei, pode ser que estejam bugados. A gente vai perder tudo. Mas vamo lá. Vamo soltar uma 29 aqui. Outro um. 22. Eu tenho uma 22 aqui. Daí você tem que estar com uma ferramenta na mão. E... Ultilar. Vamo ver se ele vai vir. Saiu daqui. Ó, veio vindo um ali. Veio vindo 130, ó. Vamo ver quantos por cento vai subir. Vamos ter que sair legal. Pronto. Vamos lá. Bola na mão. E... Ultilar. Pronto. Veio os dois. A gente vai dar sorte, né? Que eles são miseráveis esses bichos. Que eles são miseráveis. Ultilar. Sumir. Ah, alguém vai dar ali. Estariam os dois. Um 25. Caraca, velho. Vem cá, Xerida. Vocês são... De onde, seus pragas? Um... Um... Ultilar. Esse é 90. Vem como é que tá o timing desses bichos. Ó, o 25 tá quase. E o outro tá quase também. Isso mesmo, bicho. Ah, não vem aí. Um 130 aí. Pra me ajudar. Caraca. Queria pegar o 130. Acabou a minha ovelha. Ó, tomou um. Pelo menos. Nossa. Nossa, veio mais um no lugar. Tem uma ovelha ali pro outro lado. Eu tô com um bolo aqui ainda. Mais um, pelo menos eu peguei. Boa. Nossa, olha o tanto. Ah, eu ia mostrar um lugar. Pera aí. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ó, o lugar. Que é ver berrante, tá? Mais ou menos na linha dos 60, 70. Mais ou menos. Onde é que eu tô? Deixa eu ver aquele vermelho. Como é que tá? Vermelho tá quase, cara. Aquele vermelho era legal de pegar. Mas e bem que o GFox disse, cara. Aqui eu tenho que ser muita ovelha pra tomar. Tá, conseguiu subir? Conseguiu? Conseguiu. Boa. Tem uma ovelha pra caramba. Ah, tem ovelha pra caramba aqui. 150, não. Então, esse aqui tem que ficar pra nós. E aí Vem aí, podia vim né, bá, podia dar certo né Hum, foi lá pro outro lado, filho da mãe Ah, sério? Ah, vou dizer que bugou Nossa mãe, bugou 75% É sério isso? Tá, eu não vou arriscar, estragar uma dessas outras aqui Eu vou pra base Ah, podia ser uma, deixa eu ver O que é esse aqui? Um macho Esse aqui é Um macho, oh meu Deus Um macho Ah, o do GE 147 Quero saber porque esse aqui não deu certo Deixa eu ver Vou botar um desses macho aqui 202 204 vamos lá um sacrificatão bem maior cara eu estou passando mal aqui agora não tem nada por aqui cadê o passarinho miserável hum está caindo já a efetividade dele vai meu filho ai top tem uma fêmea ainda aqui top acho que vai ter carne aqui para comer da para enganar o estômago beleza botamos aqui cadê o Fjord Hawk aqui mais Deonicus deixa eu ver cadê o Fjord Hawk aqui olha o Fjord Hawk e 164 hum não é um espetáculo mas já serve é um macho se fosse uma fêmea bom vamos encerrar por aqui estamos com mais um Fjord Hawk aqui para tirar a cria já vamos ter um imprintadinho então já dá para sair com ele também vai ter mais ovelho tiramos mais umas ovelhas da moto e assim por diante vou colocar o Fjord Hawk aqui acho que é o Fjord Hawk pronto e vamos encerrar por aqui meu gente esse aqui é um filhote ah é isso aqui é um filhote isso aqui não tem cor legal vou deixar de fora vamos encerrar por aqui obrigado a todos até a próxima tchau tchau deixem seu like curtam compartilhem comentem se puderem agradeço me ajudam demais deem dicas para mim o que eu preciso melhorar me ajuda também valeu boa noite tchau tchau